Música E a gente começa mais um vídeo, vai ter muito acelerando esse vídeo, como todo mundo gosta, Aqui é a entrada de estrada, então é de boa Tamo junto, deixa aquele likezinho Se inscreve pra gente chegar a 200 mil Faltou bem, bem pouco E é isso aí, bora pro vídeo Deixa eu botar de máscara aí, ó É pra não pegar covid É, é pra pôr no nariz, entrada de ar Opa Ô galera, não sei vocês, mas isso aqui me lembra aquela marmita lá Tipo arroz, feijão e ovo, aí ó Dá pra usar com marmita, ó Opa 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 E aí cachorro, tá bonita, hein Você não, o carro, pô Calma aí Olha a foto Aí é carro, hein Olha a foto aqui, ó Calma a foto Calma aí 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 Tchau, tchau. 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 Puta, o Fusca tá com escolta, cara. Carai. Tchau. 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 Opa! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL